E o clima ficou quente na porta do Nindorubu, com a torcida fazendo protesto e cobrando melhor desempenho da equipe do Flamengo. Paralisação no futebol brasileiro é pedida por ministro dos esportes e diretoria do Mengão muda planos e vai agressiva pro mercado agora, na metade do ano. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante pro nosso trabalho também, muito importante pro nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like. Ativamos as notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre a paralisação no futebol brasileiro, que ontem foi pedida pelo ministro dos esportes. Aí já é o governo pedindo uma paralisação, mas não é uma paralisação no campeonato brasileiro. Seria uma paralisação em todos os campeonatos, tanto no brasileiro, como na Libertadores, como na Sud-Americana, como na Copa do Brasil. Todos os campeonatos seriam paralisados aí até que os clubes do Rio Grande do Sul conseguissem se reestruturar pra poder voltar a treinar, pro Rio Grande do Sul começar a poder receber jogos novamente. Essa informação foi divulgada pelo próprio ministro, o ministro dos esportes do governo brasileiro, e a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa situação. Bom, mudando de assunto aqui, falando sobre mudança de planos do Flamengo, porque a diretoria do Flamengo já decidiu que vai agressiva para o mercado agora. No meio do ano, a informação é que eles já tinham feito uma janela no começo do ano que o Flamengo gastou quase 200 milhões e contratou três jogadores. Matias Vinha, o Delacruz e o Léo Ortiz. O Flamengo, se não me engano, gastou 191 milhões com essas três contratações. E aí meio que, ó, esse aí é o dinheiro que a gente tem pra gastar no ano, não vai gastar mais. Só que a diretoria entende que vai precisar ir pro mercado, contratar mais reforços, principalmente no setor de criação do meio campo e também um reserva para o lugar do Eric Pulgar, além de um lateral direito que aí, na minha opinião, é a posição que hoje o Flamengo mais precisa de um jogador. Um lateral direito, assim, um lateral direito que vai chegar e que vai dar certo no Flamengo, que vai conseguir jogar. Queria saber a opinião de vocês. Qual jogador ou qual posição você acha que o Flamengo hoje teria prioridade de contratação? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Coloca nos comentários aí, por gentileza. Bom, vou falar de protesto agora porque torcedores do Flamengo estão na porta do Ninho do Urubu fazendo um protesto. Isso mesmo. Tá rolando um protesto, uma cobrança lá aos jogadores por melhor desempenho. E aí eu vou dizer uma coisa. Quem deveria cobrar os jogadores era a diretoria. Porém, a diretoria não faz isso. Prova disso foi o ano passado, que a gente passou o ano inteiro sem ganhar nada, com um monte de técnico, com um monte de comissão técnica, é preparador físico dando soco na cara de jogador, é jogador dando soco na cara de jogador, é dirigente brigando com o torcedor no shopping. Enfim, ficou provado no ano passado que a diretoria não faz o papel de cobrar. Então o torcedor foi lá hoje na porta do Ninho do Urubu para cobrar. E eu estava acompanhando aqui os vídeos. Eu não vi nenhum torcedor quebrando o carro do jogador, não vi nenhum torcedor pichando o muro, não vi nenhum jogador, nenhum torcedor depredando lá o Ninho do Urubu. O que eu vi foi o torcedor indignado, chateado, cobrando o melhor desempenho. Porque a torcida apoia, a torcida canta, a torcida abraça tudo que o clube pede para abraçar. E os jogadores, a maioria deles, estão andando dentro de campo. Estão andando dentro de campo. Quando não é para andar. Quando tem que correr, eles estão andando. Então assim, vou dizer, a torcida do Flamengo tem o direito de cobrar. E na minha concepção, eu vi que o Vinha abaixou o vidro do carro. Estava o Vinha e o Arrascaeta. Vi que o Cebolinha também abaixou o vidro do carro para poder ouvir os torcedores. E tem que ouvir mesmo. Tem que ouvir a cobrança dos torcedores. Como eu disse, sou totalmente a favor do protesto que não quebre carro do jogador, que não agrida ninguém, que não piche muro, que não quebre nada, que vá lá para cobrar e cobrar um desempenho e cobrar um jogo, um jogo direito e cobrar que jogue, que faça o que tem que ser feito. Porque todo mundo dentro do Flamengo, se está no Flamengo é porque é bom jogador, o Flamengo não iria para o mercado comprar jogador ruim. Em algum lugar ele jogou muito bem. E se está no Flamengo, ele está ganhando em dia, salário, direito de imagem, estrutura, tudo certinho, tem que correr dentro de campo. Tem que desempenhar dentro de campo. O grande problema é o que eu sempre digo. O que falta dentro do Flamengo é uma cobrança, uma diretoria que cobre os jogadores, uma diretoria que chegue, cobre e faça o que tem que ser feito. A diretoria do Flamengo deixa muito a desejar, mas deixa muito a desejar quando o assunto é cobrança. Porque não cobra e aí se não cobra, os jogadores ficam meio que à vontade, ficam meio que tranquilão, e aí a gente já sabe o destino disso tudo aí. É bem complicado. É bem complicado. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vou falar agora sobre o treino, porque o Flamengo vai treinar hoje, visando o jogo de amanhã contra o Corinthians. Vale lembrar também que essa partida contra o Corinthians para o Flamengo é importantíssima. na tabela do Campeonato Brasileiro, vencer do Corinthians amanhã para o Flamengo vai ser maravilhoso, porque o Flamengo nesse momento tem sete pontos, oito pontos no Campeonato Brasileiro, se vencer vai a onze, podendo inclusive voltar a liderança do Campeonato Brasileiro a depender dos resultados aí da rodada. Ganhar do Corinthians amanhã é importantíssimo. Então, vou dizer uma coisa, que cada jogador, cara, entenda a necessidade de entrega dentro do campo. Que cada jogador entenda que precisa se entregar dentro do campo, que precisa se doar dentro do campo, que precisa dar a vida dentro do campo, para poder ganhar o jogo. A gente precisa ganhar esse jogo. A gente empatou com o Palmeiras, a gente perdeu para o Bolívar, a gente perdeu com o Botafogo, a gente empatou com o Bragantino, perdeu para o Palestino. Agora a gente está cinco jogos, cara, sem ganhar. Então o Flamengo tem que ganhar, cara. Tem que voltar a ganhar. E aí é o que o Gerson falou. Ah, o time precisa de confiança. Então, que o Tite passe essa confiança para os jogadores. Que o Tite passe essa confiança para os jogadores. E que passe essa confiança, que passe essa transparência, que dê aos jogadores essa moral que precisa ser dada. E é isso, cara. É isso que tem que ser feito. Então, assim, vou dizer uma coisa. O Flamengo precisa ganhar o jogo amanhã. Essa é a palavra de ordem. O Flamengo precisa ganhar o jogo amanhã. Amanhã, 4 horas da tarde, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Lembrar vocês que a partir de 2 da tarde, eu já vou estar ao vivo na Flazoeiro TV, com toda a cobertura desse jogo, todas as informações dessa partida. E, mais uma vez, o que o Flamengo precisa amanhã é ganhar o jogo. Ponto. Não tem conversa, não tem quais com as quais. Amanhã tem que entrar e tem que fazer a parte, tem que ganhar o jogo, tem que jogar e é isso. Bom, a diretoria do Flamengo segue, o departamento médico, na verdade, segue monitorando a situação do Eric Pulgar, que não é presença confirmada no jogo de amanhã. O Varela também, o jogador está com um problema ali na região do abdômen, do lado esquerdo, que tomou uma pancada no jogo contra o Amazonas. O jogador está sendo observado por conta dessa pancada. Ele tem uma lesão que não é considerada grave, mas requer um certo cuidado. Ele vai ser observado ainda hoje, nos treinos de hoje, para ver se ele tem condição de jogar amanhã. Caso ele não jogue, provavelmente o técnico Tite aí pode ser que use o Wesley. Amanhã também o Flamengo vai estar, o Maracanã vai se transformar em um ponto de arrecadação, de doação para as vítimas das chuvas lá no sul do país. E aí o Portão 1, na Avenida Rei Pelé, o Portão 9, que é a Eurico Rabelo, ali perto do Maracanãzinho, onde tem aquele adesivo grande, aquela foto grande da Marta, e também o Portão 3, que é do lado lá do setor Norte, em 3A, do lado lá do setor Norte. Então, a galera já sabe, quem quiser levar as doações, leve as doações, vamos ajudar os nossos irmãos, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque vai ajudar aí muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. E é nóis. Valeu!